Olha que caso triste. Um feto que teria de 3 a 4 meses de gestação foi encontrado dentro de um cesto de lixo no velório da cidade Botelhos, no sul de Minas. Segundo a polícia, a faxineira viu uma sacola e quando abriu encontrou o feto ainda com vida. A mulher que abortou ainda não foi identificada. Nossa repórter Juliana Coleta está em Botelhos e tem mais detalhes pra gente. Vai trazer essas informações. Lembrando o que? Lembrando o que? Lembrando o que? Cidade Botelhos é uma cidade pequena. E todo mundo consegue saber ou ver alguma pessoa na cidade que está grávida. Então se alguém tem informação, essa mulher provavelmente, se ela sofreu um aborto espontâneo, ela está precisando de ajuda até ajuda médica. Então essa pessoa tem que procurar alguém aí, procurar um posto de saúde, procurar um hospital na cidade, procurar de repente até a polícia e pedir por ajuda. Porque pode ter aí qualquer tipo de infecção. Então assim, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Está pronto aí, diretor? Já tem a Juliana Coleta? Já está pronta para trazer detalhes para a gente? Vamos ver então. Boa tarde, Juliana. Olá, Tibelma. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha só, nós estamos aqui no velório municipal de Botelhos, onde esse feto foi encontrado. Nós acabamos de conversar agora com a funcionária, que trabalha aqui há cerca de seis anos. Ela diz para a gente que o feto foi encontrado exatamente dentro daquele cesto de lixo ali. O cesto que fica ao lado do bebedouro. Ela diz que era por volta de cinco horas da tarde, o corpo de uma senhora que estava sendo velado aqui nesta sala, tinha saído para o enterro. O cortejo com familiares e amigos seguiu para o cemitério que fica em frente ao velório. Nesse momento, ela contou para a gente que foi até uma salinha que tem lá nos fundos para ajudar o funcionário da funerária a recolher os materiais que ficaram aqui. Coisa que ela faz rotineiramente. Na volta, ela já veio recolhendo os lixos. E quando ela pegou esse cesto de lixo aqui, ela desconfiou, achou estranho o peso. Isso porque o lixo fica ao lado do bebedouro. Geralmente, são descartados ali os copos plásticos. E não pesam muito. Assim que ela pegou o cesto de lixo e sentiu esse peso, ela decidiu abrir a tampa. E percebeu que lá dentro, lá no fundo, havia uma sacolinha preta amarrada. Ela decidiu pegar essa sacolinha. E quando ela colocou na palma da mão, ela percebeu que estava quente. Ela contou para a gente que até se revoltou porque imaginou que alguém teria jogado ali dentro o filhote de um gato ou até mesmo de um cachorro. Ela colocou essa sacolinha no chão e rasgou a sacolinha. Assim que ela abriu, ela conseguiu ver que não se tratava de filhote, de gato ou de cachorro, e sim de um feto. De acordo com ela, o feto ainda se mexia. Imediatamente, ela chamou o socorro, chamou a polícia militar e também o SAMU. Chegaram aqui, o médico constatou que realmente era um feto do sexo masculino. Mas, infelizmente, não tinha muito o que se fazer. A suspeita da funcionária e também dos policiais é de que esse aborto tenha acontecido aqui dentro do velório municipal, no banheiro feminino. Isso porque a sacolinha onde o feto estava era exatamente idêntica à que a funcionária usa para colocar um cesto de lixo que fica ao lado do vaso sanitário. E quando ela foi até o banheiro, encontrou uma outra sacolinha. Uma sacolinha branca que ela desconhece. A polícia militar ainda investiga esse caso, procura informações, alguém que possa dar alguma pista para que eles possam encontrar essa mãe, né? Saber o porquê e o que de fato aconteceu aqui. Nós continuamos acompanhando toda essa história e vamos trazer para vocês logo mais à tarde, com mais notícias, toda essa reportagem completa. De Botelhos, Juliana Coleta, para o Balanço Geral.